Eu sou bi. Bi? Qual foi, então, a mulher mais rica que você já pegou? Eu sou um macho alfa, assim. Então eu sou aquela… Eu tenho aquela pegada de, tipo, assim… De ativo. Vou… Não, vou… Mas eu sou ativo mesmo. Ah, não. Minha cara até mudou, agora pra você ver que é verdade. É! Pensa, Rosalinha, agora que pra mim tá escondido. Mas já que você falou, eu sou mesmo. Mas assim, eu sou aquele homem, assim, que gosto de, tipo, assim… Tô vendo? Vamos lá, o que você precisa? Vamos lá, você quer fazer um curso, você quer fazer alguma coisa? Então, beleza, eu te ajudo, mas vai lá. Eu gosto de ajudar muito, de estar sempre ali à frente. Eu sempre fui aquele… Sabe? E eu vou te falar, parece. Eu olho pra ele, eu vejo… Eu penso também. Que ele é o homem que ajuda, que vai lá… Faz esse molhinho de semana aqui. Amiga, é real. Você tá me perguntando, respondendo real. Sim, eu sei. Quem me conhece, sabe que é verdade. Não, é isso aí. Eu sou muito masculina fora do personagem. Eu sou muito masculina. Ninguém diz. Quem já pegou, sabe. Quem já pegou, sabe? Manda aí pra gente na hashtag, Ana e a Vegana. Eu já peguei o Félix, a gente quer saber. Manda aí, manda pra gente. Não faz isso, pelo amor de Deus. Manda foto, manda vídeo. E o homem, assim… Mas… Você já pegou famoso? Já. Quem? Não posso falar. Ah, chicletinha. Tá, mas calma, tudo bem. Não quer contar, tudo bem. Mas dá uma diquinha pelo menos, tá? Ele não trabalha na nossa emissora. Nossa, como se eu estivesse aqui. Está. Não, como se eu fosse igual vocês, né, gente? Assim, que eu estou aqui. Você é? Mas é outra emissora que eu tô querendo dizer. Recó. Mas… Ah, então, é de alguma emissora. Ele é de alguma emissora? Pode falar a emissora? A profissão, a profissão. Olha só, o top… Eu morri no time mesmo, porque eu não sei. Você pode falar. O top, pode falar. O abaixa que não fala da gente. Gente, a gente não divulga ninguém, não. Ninguém sai daqui pra fazer outra coisa, pra ir emissora. Essa pessoa tá na MTV. E é um apresentador. Eita, e o pior que você falou, justa a emissora que não podia, a única. A única que não podia. Gente, a única que não… Ela não pode falar. Olha, foi ele. Não fui eu. A gente pensou que era a TV aberta. É, amiga. Nossa, amigo. Você não viu que eu soltei várias aqui… Ai, gente. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Nunca mais vou ser chamada. Por favor, mutição, não é culpabilita. Ai, olha, no primeiro dia já é um estresse. Qual a pior coisa que você já fez por dinheiro? A pior coisa por dinheiro? Nada. Gente, eu tô te achando muito de boa. Eu já fiz o quê? A pior coisa que tu já fez por dinheiro. Tipo assim, eu precisava pagar um gás, aí eu… Pelo amor de Deus… Olha, gente… Mas, Júlio, posso contar? Essa história é muito engraçada aí. É real, oficial. Tipo, teve um desenho… Eu tava pobrinho. Não, é outra história. Não, é tipo assim, de dinheiro. Que tem a ver com o dinheiro. Com sexo. Com esse negócio do dinheiro errado. Dinheiro e sexo. Tipo assim, cara, é real, eu tava muito pobrinho. Eu tava, tipo assim, andando a pé. E, tipo assim, tava indo. Aí, de repente, o carro passou, eu sou de Mogi das Cruzes. Um carro passou e gritou alguma coisa. Aí, eu olhei, achei que, tipo assim, a pessoa me conhecia. Aí, voltou e gritou de novo. Aí, quando voltou de novo, me chamou de gostoso. Aí, eu entendi que a pessoa tava dando em cima de mim. Hum… Aí, veio que não sei o quê, não sei o quê lá. E aí, eu… Falei, deixa eu ver qual que é. Aí, eu cheguei… Aí, ele falou, então, eu te pago um dinheiro X, que eu não vou falar o valor. Porque foi pouco. Pra gente ficar, etc, etc. E ele tava com aquela roupa de padre, que tá se formando em padre. Sabe, que fica, tipo, com uma batina. Sei lá, que vai com aquela roupa marrom. Amiga, essa história fica pior a cada minuto, ó. Que vai até o chão. Hum. E aí, eu entrei, porque eu tava precisando de dinheiro pra pegar o ônibus e aí… Você já fez programa? Não, programa, amiga. É, prog… E daí, é o quê? Será que é programa? Ai, até o que tá falando que caiu, ó. Gente, eu já fiz programa, eu não sabia. Isso é programa. Não, mas assim, eu não fui pelo dinheiro, só fui pra ficar com a pessoa. É isso, tu já foi garante de programa. Não fui garante de programa. Tu dava de lace? Não, né? Ah, mas você aceitou o dinheiro? Você aceitou o dinheiro? Não… Ah, tá… Não, gente, eu não aceitei. Então, não, fala a verdade, o que você comprou com esse dinheiro? A passagem do ônibus. Foi a passagem, gente. Ai, agora eu não entendi. Mas essa história, eu não tô brincando, juro por Deus, é a real da batida. Não vou falar valores nem nada, mas é real. O valor era o de menos. Deu super em cima de mim, aí depois eu falei, caraca, mano, ele vai ser padre. O valor era o de menos, o que você podia falar… Mas aí foi isso. É que é muito humilhante, eu entendo. Se fosse muito, tu já tinha falado já, tá? Não, não é humilhante, eu não tenho vergonha, eu super falo de boa. Então, fala o valor, qual que foi o valor? Qual que foi o valor? 50 reais. Foi, Melo, isso eu tô achando até muito, tá? Não, amiga, foi 50. Quem que tava a pé? Foi 50, deu pra comprar o lanche e deu pra voltar pra minha casa. E deu pra mim voltar. É que depois dá fome também, né? Dá muita fome. Foi bom, pelo menos? Você ficou culpado… ou não? Não fui desculpado, não. Culpado, não? Não. Cus, sim, mas culpado, não. Não, eu não sou passiva, amiga, eu sou ativa. Ah, tá, desculpa… Ah, e você foi ativa. Não, não foi… Desculpa, tá na casa do escritor da igreja. Não foi, é… Não foi penetração. Ah, não, foi só uma ficada. Por isso que foi só 50. Só fez uma Lady Gaga, entendeu? Foi só uma ficada. Glá, glá, um-má-má, um-má-má, um-má-má-má. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É mentira, gente. Isso é mentira. É mentira. É só pra dar pauta, é mentira. É mentira, é mentira. Não sei a pior coisa que eu já fiz por dinheiro. Eu não consigo pensar em nada. Ah, aqui, né? Ah, eu vim apresentar um programa com a Blô. Eu vim aqui, né? Essas coisas ficam muito na cara que você fez por dinheiro, sabe? Fica na cara? Eu acho que não, acho que vocês fazem por amor. Dá pra ver que vocês gostam. Não, amor é… Fica com gracinha, mas as duas, ó, gostam. Uma ama a outra. Não, assim, a gente gosta. Não, né, amiga, a gente gosta. Sim, sim. Mas também não vamos endeusar. Ah, nossa, amor não. Menos, né?